Aves e cavernas podem ajudar a contar o passado de um dos biomas mais diversos do mundo. Hoje a Mata Atlântica tem só 16% da área que havia quando os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500. Mas a história desta floresta começou muito antes, e o clima dos últimos milhões de anos tem transformado radicalmente sua paisagem. Em alguns momentos do passado, o aumento da temperatura e o aumento da chuva fez ela crescer tanto que pode ter invadido regiões que hoje são de Cerrado e Caatinga. Chegou a encontrar outras florestas úmidas da América do Sul, como a Amazônia e a Floresta Andina. Em momentos mais secos, chegou a retrair e teve regiões ocupadas por Cerrado. A colaboração de diversas áreas da ciência permitiu reconstruir esse passado e pode ajudar a pensar no que é preciso fazer daqui para frente para conservá-la.